Fala Youtube, aqui é o GameMora e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como pegar todos os esquemas da Season 5 Reloaded que saiu agora no MW3 Zombies. E como muitos de vocês já sabem, toda vez que a gente tem conteúdo novo de zombies, principalmente de esquemas, nós temos todo um easter egg pra fazer pra conseguir desbloquear a fenda do Eternegro e vai levar a gente aonde nós vamos conseguir pegar esses esquemas. Mas claro, como também vocês já sabem, isso só é preciso fazer uma vez e depois vocês vão conseguir acessar o portal do Eternegro normal, com selo normal, e também o Eternegro Hardcore da Season 5 Reloaded com o selo antigo. E são três esquemas novos que chegaram para essa temporada, o primeiro deles nos permite ter um aumento de estoque pra 30 itens, O segundo item se chama Bandoleira para Granadas e basicamente reseta o cooldown tempo de espera, né, das suas granadas táticas letais. E também nós temos a Garrafa do Discípulo, que nada mais nada menos, spaw um discípulo amigo pra você usar na sua partida. Bom, o lado ruim de todo esse easter egg pra gente conseguir pegar os esquemas novos, é que em primeiro lugar, o local onde a gente vai pegar eles é o Eternegro mais difícil até então. Eu sei que eu falo isso toda a Season, mas é que ele tem uma junção de dificuldade com também difícil locomoção, principalmente se você não tiver uma arma de locomoção, como por exemplo o Abrazador. Bom, sem mais delongas então, vou mostrar pra vocês como pegar todos os quatro itens que a gente precisa pra abrir a fenda do Eternegro, que vai dar acesso pra gente pegar os esquemas novos. E como eu falei antes, é o mesmo processo das outras temporadas, né? Nós vamos pegar três itens roxos, então nós vamos estar fazendo o upgrade deles pra itens dourados. O primeiro item que nós vamos pegar é o coelhinho já famoso aí no mundo dos Zombies, que é chamado de Mr. Pix, e que foi traduzido o nome agora na versão PTBR pra Farrapinho. E esse coelhinho, inclusive, é o único item que já vem dourado, então ele não faz parte dos outros nossos três itens roxos que a gente vai pegar e então fazer o upgrade. E o coelhinho a gente pega na missão final dos Zombies. Vocês vão ver que quando vocês terminarem de matar o boss final, no portal de recompensas vai ter ele ali pra gente pegar e depois extrair. Se vocês ainda não sabem como fazer a missão final do Atul 4, eu já deixei aqui no canal um vídeo com a gameplay mostrando de como fazê-la solo e também a cutscene final, né? A cinemática final dos Zombies pra quem quiser ver. Inclusive, é importante frisar que vocês, sim, precisam terminar a missão final pra conseguir continuar com o easter egg. O primeiro item, então, é o tambor. E, sim, provavelmente vocês vão reconhecer ele de outras temporadas, porque é o mesmo item, mas não, ele não serve pra esse easter egg, tá? Vocês vão ter que fazer um novo processo que eu vou ensinar pra vocês agora, então não tem como usar o tambor antigo, caso vocês ainda tenham, pra prosseguir com esse easter egg. Então, pra conseguir pegar o tambor, vocês vão precisar da moto do Ether. E, sim, vocês podem spawnar ela se vocês tiverem o esquema já da chave, trago no inventário com vocês e faço ela aparecer durante a partida, ou tentem a sorte e encontrem ela pelo mapa. E, claro, vocês também podem acessar a fenda do Ether Negro responsável por ter o esquema e a aquisição da moto do Ether, e também tentar pegar por lá antes de continuar com o easter egg aqui. Inclusive, vocês vão perceber, conforme eu for guiando vocês por esse easter egg, que muitos dos itens que a gente vai pegar precisam dos esquemas das temporadas anteriores, dos itens, pelo menos, né, que a gente chama de aquisições. Então, um vai precisar da chave do Ether, o outro vai precisar da lâmina do Ether, o outro vai precisar da boina lá do sargento. Então, é importante que vocês tenham esses esquemas antes de já prosseguirem pra cá pra fazer esse último easter egg da última fenda do Ether Negro. Bom, com a moto do Ether em mãos, vocês vão ir até esse local que eu tô mostrando pra vocês na região 3, e o objetivo aqui vai ser andar um certo caminho com a moto do Ether, que vai ser indicado pelo próprio mapa. E o ponto de partida é esse coelhinho, né, o famoso Mr. Pix, que vocês vão começar passando pelo lado dele ou por cima dele até vocês ouvirem a risadinha. Se vocês ouvirem essa risadinha, quer dizer que vocês já começaram no caminho certo. Aí, então, é só ir seguindo as setas, o caminho é bem tranquilo de fazer, e vocês vão saber também que estão continuando pelo caminho certo, além de seguirem, obviamente, as setas, vocês vão também ouvir a risadinha do Mr. Pix de vez em quando, indicando que vocês continuam no caminho certo. E aí, quando vocês estiverem perto do fim do caminho, ou quase no fim do caminho, vocês vão ver que o portal de recompensas vai aparecer, e dentro dele, o nosso, então, primeiro item roxo, chamado de tambor. E agora, para transformar o tambor roxo em item dourado, nós vamos até a casa de ópera Chorok, na verdade, na região dela ao redor ali, na região 2, e vamos subir em cima dessa estrutura e ativar a pedra de 115. Vocês podem ver, inclusive, que eu utilizei um carro para conseguir subir, mas, claro, se vocês estiverem vindo do ar, vai ser ainda mais fácil, vocês podem pousar ali diretamente. Assim que vocês ativarem a pedra, vocês vão ver que vão nascer alguns zumbis com elemento específico ao redor deles. Passo bem comum que a gente já viu, inclusive, em outros easter eggs aqui mesmo, do MW3 Zombies. E assim que vocês identificarem qual é o elemento, vocês vão ver que ao redor de vocês vão ter também algumas estruturas com o elemento em si, e quando vocês chegarem perto delas, vocês vão poder interagir e colocar esse elemento na arma de vocês. No meu caso, eu precisei passar só por dois dos elementos, matando alguns zumbis, claro, em cada um deles, para, então, nascer o portal de recompensas e coletarmos de dentro dele o tambor dourado. É importante lembrar também que vocês podem fazer os itens em qualquer ordem, inclusive vocês podem extrair com esses itens, tanto na versão roxa quanto na versão dourada, para continuar em outra partida caso vocês se sintam confortáveis. É importante vocês saberem disso, porque caso vocês tentem o upgrade de algum desses itens roxos para dourado e falem, provavelmente vocês vão acabar perdendo o item roxo e tendo que começar o processo de novo. Agora, para o nosso segundo item roxo, que é a girafa, nós vamos precisar da boina do sargento, da aquisição. E se vocês não estiverem, lembrando também, para todos esses, tem tutorial aqui no canal de como pegar esses esquemas e aquisições, então, dê uma olhada por lá. Bom, se vocês levarem a boina do sargento para a partida de vocês, vocês vão chegar perto de um acampamento de mercenários e equipar, obviamente, a boina do sargento. Eu recomendo, inclusive, que vocês equipem com uma certa distância, porque o objetivo da boina do sargento em si é camuflar vocês e eles vão pensar que vocês são um deles, né? Ou você é um deles e vocês vão conseguir andar tranquilamente pelo próprio acampamento. E o objetivo aqui vai ser chegar para trás, se é que vocês me entendem, de qualquer um dos mercenários e fazer a animação de execução, sabe? Que vocês vão segurar o botão de ataque corpo a corpo. No caso dessa gameplay, eu fiz com o próprio sargento, que é o soldado mais forte aí do acampamento, mas eu já fiquei sabendo que funciona com qualquer mercenário do acampamento. Se vocês fizerem certinho, o portal de recompensas vai aparecer com o nosso item roxo da girafa. Agora, para a gente fazer o upgrade do item roxo da girafa em dourado, nós vamos ir até o estacionamento na casa de banho de NAR, que fica perto do posto na região 3. Nós vamos ativar a pedra de 115 que está dentro dessa van e matar todos os elites do local. É importante que vocês estejam com equipamento muito bom aqui, porque vão espanar mega abominações, vão espanar discípulos, inclusive os discípulos provavelmente são aqueles tipos especiais que vocês vão ter que matar alguns outros inimigos antes de conseguir dar dano nele. Então, fiquem atentos a isso e venham muito bem equipados para essa parte. Quando vocês matarem todos os elites, vocês vão pegar o item dourado no portal. Inclusive, nessa gameplay, vocês estão vendo aí, eu acabei morrendo. Inclusive, pelo menos solo, eu morri totalmente, o squad me reviveu e eu continuei solo. E mesmo assim, eles terminando basicamente me ajudando bastante a matar os elites. Funcionou completamente, funcionou totalmente. E eu consegui pegar o item dourado do portal. Então, não deem uma diga-memora aí. Se equipe main, não venham só com peca-punt 2 ou coisas do tipo. Venham bem equipados para vocês conseguirem fazer isso aí de boas. Agora, para o nosso próximo item roxo, que é o diário, vocês vão ir até a ponte em G6, próxima ao Mercadão de Soak, que conecta a área 2 com a área 3. Vocês vão mergulhar e atirar, ou dar ataque corpo a corpo, nesses três símbolos que ficam mergulhados na água. E esse easter egg do triângulo é basicamente o mesmo que a gente viu já em outras temporadas. Então, vocês vão dar o ataque corpo a corpo nesses três símbolos e vão se posicionar exatamente onde eu estou mostrando aí na gameplay para ativar o triângulo. Assim que vocês ativarem, vários mímicos vão aparecer perto de vocês. Então, tomem cuidado e estejam, mais uma vez, bem equipados. E quando eu digo vários, são vários mesmos. Eu digo cerca de 20, 30, isso que eu estava solo. Então, o objetivo aqui vai ser usar a lâmina do éter. Então, não se esqueçam de trazer ela antes de começar a partida. E vocês vão ter que matar cinco mímicos usando ela. Mais uma vez, tem que ser com a lâmina do éter. Vocês podem ver como eu estava aí na gameplay, usando até o cachorro para ele dar um pouquinho de dano. Contando que vocês sinalizem o mímico com a lâmina do éter, vai contar para o objetivo. Inclusive, o mímico só conta se ele não tiver puxado vocês nenhuma vez. Então, vamos dizer que você está focando em algum mímico e ele te puxa. Mesmo que vocês matem ele depois com a lâmina do éter, provavelmente não vai contar para o objetivo. E assim que vocês matarem cinco mímicos, então, o portal de compensas vai aparecer. E nós vamos pegar o diário de dentro dele. Não precisa fazer todo esse esquema do triângulo para spawnar esses 20, 30 mímicos. Mas é claro que vai ser uma forma fácil de a gente encontrar cinco mímicos, ou até mais, como vocês estão vendo aí, num local só. Então, se vocês tiverem a paciência de andar pelo mapa e contarem cinco mímicos aleatórios, vocês podem também matar eles utilizando a lâmina do éter. E claro, quando vocês matarem naquela partida, o número cinco, aí sim vai spawnar o portal de recompensas. E vocês também vão conseguir pegar o diário de lá tranquilamente. Agora, para fazer o upgrade do diário para item dourado, vocês vão ir até a estátua da águia que fica em D2 e vão ativar a pedra de 115 na base dela. Vocês vão, na verdade, subir um pouquinho aí que vocês vão encontrar a pedra de 115. Inclusive, dá para saber onde ela está pelo barulho. Assim que vocês interagirem com ela, vocês vão ver que vão spawnar duas latas de PHD Flopper, ou PHD Embarrigada, na versão IPTBR. E assim que vocês fizerem isso, vocês vão ver que vai aparecer um portal amarelo perto de vocês. Vocês vão pegar ele e vocês vão parar lá em cima dessa estrutura gigante aí. E o objetivo vai ser pousar daquela barrigada em cima do container azul, ou próximo dele, que vocês estão vendo que tem um símbolo de uma águia. Então, não funciona pelo normal, tem que ser aquela animação de barrigada. No caso do PC, para eu fazer isso, eu seguro o botão de agachar que ele faz essa animação. E para os mais antigos aí do COD, vão lembrar que o nome dessa animação se chama Dolphin Dive. E eu sei que é meio chatinho de acertar, eu mesmo demorei algumas vezes para acertar, mas uma dica que eu dou para vocês é marcar o container no mapa. E assim vocês vão ter uma visão melhor, onde vocês podem sair correndo e fazer a animação de dar barrigada. Então, pousando do lado, e como vocês estão vendo, deu certo. E abri o portal de recompensas e peguei de lá de dentro o nosso Diário Dourado. Bom, agora com os quatro itens dourados em mão, nós vamos abrir finalmente a nova fenda do Éter Negro. Para isso, nós vamos até o centro da região 3, lá no Palácio Opal, e nessa fonte, vocês vão encontrar todos os quatro pedestais para vocês interagirem e colocar os itens assim como eram nas outras temporadas. Inclusive, eu notei que os zumbis não atacam vocês enquanto vocês estiverem aí colocando os itens no meio da fonte, mas acho que eles arremessam carne mesmo assim, então tomem cuidado com isso. Assim que vocês colocarem todos os quatro itens correspondentes em cada pedestal correto, vai aparecer a nova fenda do Éter aí na frente de vocês, esse portal gigantão, e de dentro dele vai nascer um Mega Abominação. Aí, ao mesmo processo das outras temporadas, assim que vocês matarem o Mega Abominação, vai nascer um portal de recompensas e de dentro dele vai estar o nosso selo para acessar o Éter Negro. Esse selo vai dar acesso ao Éter Negro de 30 minutos, mas claro que caso vocês já tenham o selo antigo, aquele que dá acesso ao Éter Negro de 15 minutos, vocês já podem usar diretamente nesse ponto para conseguir tentar pegar os esquemas. Inclusive, como eu falei lá no começo do vídeo, esse Éter Negro é o mais difícil de todos e também é o que tem menos chance de ver os esquemas, pelo que eu andei pesquisando por aí, então vocês vão ter que tentar várias vezes, fazer os contratos várias vezes para conseguir os esquemas que vocês quiserem. Falando sobre o Éter Negro em si, é basicamente o mesmo mapa que vocês já viram fazendo a última missão do MW3 Zombies e os contratos são de sobrevivência, controle de esporos e escolta. Eu vou deixar, inclusive, na tela um mapa mostrando para vocês a localização de cada um desses contratos e, para ser sincero com vocês, é o Éter Negro mais chato até então, na minha opinião, porque vocês têm que ficar subindo de um lugar para outro e aí, por exemplo, no controle de esporos, que eu posso até deixar aí a gameplay para vocês, vocês têm que ficar subindo também, um espora lá embaixo, outro lá em cima, então é um saco, vou tentar mostrar os locais aí para vocês, mas o da escolta eu vou mostrar apenas o local de onde pegar o contrato, porque eu nem consegui fazer, porque realmente está muito chato de fazer, principalmente solo. Mas claro que esse não foi o meu principal problema, né? O principal problema que muitos de vocês provavelmente já passaram é esse que vocês estão vendo na tela aí, que me possibilitou de conseguir, pelo menos nessa partida, fazer os contratos que eu queria. E aí de loadout, vocês sabem que eu recomendo, é o lançador de granadas com os detonadores desencapados, e obviamente lembrem de usar o flopper para vocês não tomarem dano de explosão, né? O PHD em barrigada, que vai facilitar muito a vida de vocês nesses contratos. E é a mesma história, usem também as torretas, vou ajudar bastante vocês, principalmente no contrato de sobrevivência, e claro, o plaquinha dourada, a granada de Casimir, são equipamentos também sempre bem-vindos para ajudar vocês, beleza? Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo tutorial aí, inclusive deixem o gostei aqui embaixo se curtiram, e vejo vocês no próximo vídeo, um abração e até mais! Tchau! E aí Obrigado.